Jô, 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 Jô Bebeu uma dose, se revelou Bebeu uma dose, se revelou Atrás do paredão pro jefe desse ela sentou No baile da invasão, ela joga xeregona Puxa FDC, ela joga xeregona Ele tá com a pica nas piranha com vontade Atrás do paredão, puja FDC, ela sentou Atrás do paredão, puxa FDC, ela sentou Atrás do paredão, puxa FDC, ela sentou Puxa FDC, ela joga cheiro é cona Joga, joga cheiro é cona Joga, joga cheiro é cona Puxa FDC, ela joga cheiro é cona Joga, joga cheiro é cona Joga, joga cheiro é cona DJ GFDC, porra Pornô em alto O alfa do Mandela Da caixa pro mundo, porra Bebeu uma dose, se revelou Bebeu uma dose, se revelou Atrás do paredão, puxa FDC, ela sentou Atrás do paredão pro GFDC ela sentou No baile da invasão ela joga xerecona Pro GFDC ela joga xerecona Ele tá capica nas piranha com vontade Atrás do paredão pro GFDC ela sentou Atrás do paredão, puxa FDC, ela sentou Puxa FDC, ela joga cheiro, é cona Joga, joga cheiro, é cona Joga, joga cheiro, é cona Puxa FDC, ela joga cheiro, é cona Joga, joga cheiro, é cona Joga, joga cheiro, é cona O Alfa do Mandela Da caixa pro mundo, porra